Porque ele vive, eu faço medo amanhã Porque ele vive, tempo não há A Páscoa, festa que marca a Semana Santa com a morte e ressurreição de Cristo foi celebrada por servidores da Assembleia Legislativa do Maranhão no auditório Fernando Falcão O encontro também foi prestigiado por diretores do Parlamento Já são dois anos que a gente não se reúne para fazer essa compatibilização de Páscoa Estamos retornando aos poucos É um momento bom de reencontrar colegas, de reflexão que a Assembleia nos proporciona Estamos aqui para prestigiar o evento e esse momento que é tão importante para todo mundo O evento foi organizado pelo GEDEMA Grupo de esposas de deputados do Maranhão para promover um momento de socialização entre os servidores da casa Alunos do programa Sol Nascente que cantam no coral Raio de Sol emocionaram a plateia ao lembrar da importância da vida, amor, união e paz Valores essenciais para a humanidade O nosso trabalho é voltado para as questões de valores, de despertar na criança suas potencialidades Então a Páscoa traz esse significado maior de vivência, de partilha, de socialização, de respeito que é algo muito forte nas nossas atuações dentro do programa Um culto ecumênico ministrado pelo Frei Davi e pelo Pastor Tarsis Damasceno Lembrou o significado real da Páscoa para fortalecer os cristãos nesse momento de pandemia que ainda estamos atravessando Quem tem fé em Deus supera tudo, tudo suporta, porque o amor me fortalece É este amor que nos reúne hoje aqui como irmãos Ou seja, Deus vem para todos A Assembleia não só trabalha com essa ação social em prol do povo Mas que também logo se vê que é importante trabalhar com Deus Porque com Deus tudo é importante E Deus é a base de tudo E nesse tempo favorável para nós como cristãos de verdade A Páscoa é algo essencial para a nossa vida E perceber que foi Deus o autor de toda essa nossa alegria de estarmos hoje aqui E a gente deixa essa mensagem que ela não fique apenas nesse momento Que não seja apenas o doce de um chocolate Até porque a Páscoa foi amarga, Jesus teve que sofrer muito Para a gente hoje poder viver isso E a liberdade que a Páscoa trouxe lá no início, no Gênesis, no Êxodo Para o povo de Israel, a Páscoa que é Cristo hoje nos dá oportunidade De sermos libertos do pecado Encontrarmos uma nova vida em Cristo Jesus Então essa é a verdadeira Páscoa que a gente quer viver Livres, libertos do pecado e vivendo e servindo ao Senhor Jesus Porque Ele vive, eu posso ter no amanhã Porque Ele vive, eu mando ao Pai Mas eu nem sei, eu sei, que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Quem vive está